Olha que paisagem! Nossa, Márcia! Ali! Olha ali no chão, pessoal! Olha ali, você não vai acreditar! Corre, Márcia! Corre! Márcia, olha lá, pessoal! Ó, 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 gente! Cadê, Lio? Lio, é a primeira vez que eu vejo aqui! Cadê, Márcia? Cadê? Cadê? Puxa, puxa, puxa! Nossa, olha o tamanho, gente! Tá quente, filha? Bom dia! Bom dia pra vocês! Chama nesse café! Chamo sim! Chama no cafezinho! Ô, que beleza, hein? 300 graus! 300 graus, agora eu vou tomar um café de 600! Não importa, pessoal, se tá quente ou frio, eu sou viciado em tomar café abandonado! Olha que paisagem! Nossa, Márcia! Ali! Olha ali no chão, pessoal! Olha ali, você não vai acreditar! Corre, Márcia! Corre! Márcia, olha lá, pessoal! Nossa, será que é essa? Olha só isso! Nossa! Gente, ah, mentira! Sério, velho? Não acredito, Márcia! Tem ovo aqui, Lio? Pessoal! Ah, meu Deus, olha só! Não, Márcia! Não! Será que foi algum bicho que descansou? Não, olha isso aqui! Márcia do céu, isso aqui é os animais que não tá deixando as tartarugas crescer! Isso aqui é de tartaruga, pessoal? Olha isso! Não é tartaruga, é tartaruga! É tartaruga? Vem cá pra você ver! Ah, então algum bicho tirou elas de dentro do... Ela tá morta! Poxa, que sacanagem, gente! Algum bicho tirou, gente! Olha que gracinha! Do buraco! Nossa, gente! Olha que incrível! Olha aqui a cabecinha dela, Lio! Ô, gente! Olha aí! Ô, gente! Olha isso! Coloca na palma da mão, Márcia! Ai, que judiação, gente! Caramba! Tem algum bicho que cavou lá, ó! Quer ver? Deixa na palma da mão, Márcia! Assim! Pô, velho! Se nós conseguirmos salvar, hein! Olha a patinha dela, Lio! Ô, gente! Coisa mais linda! Esse aqui tem o negócio aqui sem abrir, ó! Será que ela vai dar? Ô, pessoal! Olha isso! Que coisa linda! Tartaruga! Olha isso! Olha que coisa mais linda! Duas tartaruguinhas! Olha aí! Uma mais bonita que a outra! E o animal! O animal, acho que é normal, né? Tem a lei da selva, né? Veio aqui e acabou com tudo! Mas a coisa mais linda do mundo, olha! Eu nunca tinha visto, né? Não! Eu também nunca vi na minha vida! E, infelizmente... Possivelmente um tio U veio aqui e acabou com os ovos tudinho! E elas já estão nascendo, já! Infelizmente, está morta! Essa aqui a gente tentou salvar, mas... O sol aqui está muito quente, ela já estava fora dos ovos! É, né? Fazer o quê? Esse aqui eu estou desconfiando que ele está vivo! Ele está disfarçando! Está mexendo o pescoço! Mexer ele quietinho! Você está vendo? Ele está mexendo o pescoço para lá e para cá! Só que os dois ficam com o olho aberto! Ele está mexendo a patinha! Mas eu estou desconfiando que ele está vivo! Ele está disfarçando! Se ele estiver vivo, eu vou conseguir recuperar ele aqui! Infelizmente, eles têm uma bolsa embaixo! E, quando eles estão pequenos... Vou dar uma de biólogo aqui agora, viu? Eles têm uma bolsa, se eu não me engano! E essa bolsa é como se fosse um... Um alimento! Até certo... Certo tamanho, né? Que ele ficaria! E depois dali ele conseguiria se virar nas beiras de rio tranquilamente! Aí, infelizmente, o animal já veio e já arrancou ele da gema! Não esperou nem ele ficar de forma completa! Mas, enfim... Vamos pescar, né? Pessoal, encontramos aqui o nosso amigo... Adão? Adão e graça! Nossa, achei que você ia falar Adão e Eva aí, né? É a graça! Ah, rapaz! E aí, Adão? Pegou uns peixinhos? Pegamos piau bom! Mostra esses piaus para nós, Adão! Vou mostrar os piaus para você aqui agora! Quer ver? Está aqui na mochila, hein? Vocês vão ver! Aqui é só bater o tratinho ali... E pega mesmo, viu? Olha aqui! Nossa! Que beleza! Pacu, ó! Tem pacu! Olha aí, tem pacu! Piau flamingo! Piau flamingo! Muito bom, hein, cara! Tem aqui, ó! É, rapaz! E aqui nós pega para comer mesmo aqui, ó! Soltamos pequenininho, pegamos, soltamos pequeno... Nossa! E agora aqui é só para nós fazer o frito aqui! Dá para comer a semana toda, ó! Ai, que beleza! Alimento garantido, hein, cara! Alimento garantido, graças a Deus! Pessoal, eu estava aqui e tal, aí ele encontrou a Márcia aqui... O que você falou mesmo? Eu nem vi, cara! Olha, eu peço... Foi aquela ali, a Márcia! É a Márcia! Olha que eu vi, eu vi ela! Aí, olha como é que foi meio que... Vou falar meio... Não foi meio inconveniente, por causa que na hora que ele achou a Márcia ali... Eu estava bem no mato, dando uma cagada! Rapaz, o homem estava cagando! Eu nem não peguei ele na mão dele! Aí, eu peguei! Ô, Adão! Eu estava bem aqui, quase que você me viu cagando ali, Adão! Mas é assim mesmo, gente! Regina! Ah, sua cunhada! É, Regina! Um abraço aí para a Regina aí! Regina, um abraço, viu? Vem uma hora pescar com a gente! Está aqui, ó! Parecida com a Rosângela, ó! Lá que você trabalhava quando eu era no Mato Grosso! Olha a cara da Rosângela, ó! É isso aí, pessoal! Ó! Ó! Ó, gente! Cadê, Lil? Lil, é a primeira vez que eu vejo aqui! Caramba, Lil! Eu achei que nós não íamos pegar ele aqui! Ah, menino! Olha lá, gente! Que legal! Olha o que eu peguei aqui! Um helicóptero! Olha aí, ó! Olha o que ele é bonito, Lil! Peguei um helicóptero aqui no... Esse peixe aqui é o mais difícil de pegar no anzol e o bicho veio! Achei bonito, hein? Muito bonito! Bitelo! Opa! Olha! Olha o piauzão! Beleza! Piauzão! Bruto, Márcia! Monstro! Milho? Minhoca! A minhoca é... A minhoca é matador, velho! A minhoca sempre vai ser a minhoca! Aí, ó! Vou trocar minha isca! Oh! Carazão, velho! Caramba! E é gigantão! Olha! Tamanho da prancha! Vou trocar minha isca! Quero o piau! E eu quero um grandão! Vai pegar um grandão aqui, hein? Tá bem servadinho! Nossa! Tá melhorando, dona Márcia, ó! Tá sendo rápido! Tá melhorando, ó! Outro piauzinho! Esse aqui, Felitinho, é uma delícia, Márcia! Esse aqui, Felitinho, é delicioso! Opa! Opa! Ih, pio Flamengo, Márcia! Ai, que lindo, cara! Olha só! Esse é mais bonito ainda, Márcia! Gente, eu sou o administrador desse peixe! Quando nós tivermos a casinha lá... Olha ali, o Eduardo em preto! Vou comprar um aquário... Vou comprar? Não, nós tem aquário... A gente tem dois aquários... Nossa, cara! Ele é diferenciado! Colocar no aquário... A gente vai soltar ele, porque a gente não tá com aquário aqui ainda... Pegou um grandão! Olha! Piauzinho toda hora, hein, Márcia! Toda hora! Piauzinho toda hora, hein? Olha! Piauzinho! 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 Não é não? Carazão, pessoal! Eu achei que era um piauzinho! Carazão monstro! Opa! Uhum! Oh! Beleza! Peixe demais, gente! Peixe demais! Não tem como, cara! Lugar especial! Lugar extraordinário! Já peguei o meu frito! A Márcia vai tentar pegar um peixe de couro lá, ó! Cadê, Márcia? Cadê? 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 Puxa! Puxa! Nossa, olha o tamanho, gente! Olha! Olha o tamanho! Oh! Dona Márcia! Consegui, gente! E aqui tá batendo ali, ó! Nesse cantinho! Tá batendo! Que beleza! Olha a piranha! Ó! Que era peixe de couro, mulher! Vamos soltar isso aqui? É, nós já tiramos o frito já! Nossa! Márcia é grudão aqui! E monstro! E monstro! Oh, Márcia! Tá vindo! Tá vindo, Márcia! Tá vindo, Márcia! Tá vindo! Olha aí! Olha aí, pessoal! Caraca! Faz boa! Rapaz! Mas o bicho tá... Hoje tá com fome, hein? Eu gosto daquela outra piranha, que é a piranha vermelhinha, a mais gostosa! Essa é bem magrinha, né? É! A outra é a mais... Essa aqui, Liu, tá com açaí, eu vou deixar ela... Ela tá vendo? Falou que... Na boquinha! Que? Ai! Tá bom! Você tá doido, você embaralhando na mente toda, é? Olha aí, gente! Olha aí, gente! Olha aí, gente! Olha! Olha que legal! Aqui é uma ceva e lá naquela árvore caída é outra! Olha que linda essa paisagem aqui! Não, cara! Aqui no Rio do Peixe não tem... É igual a Araguaia! É lindo demais as paisagens, sabe? Coisa linda! E a Márcia tá bugando a mente! Tô, gente! Eu tô... Cansada, fia? Muito cansada! Depois da manhã você tem uma folga! Depois da manhã não! Depois de... De amanhã, de amanhã, de amanhã! Uai! Que dia que é minha folga, patrão? Gente, esse é só o que realmente ele acaba com a gente! Não é só eu que tô bugando não, você também tá bugando! Tô bugando? Tá! Na bugararia? Vou tentar mais um ali! Aí já vou limpar os peixes! Pra nós fritar! A gente já tirou o frito, né Márcia? Uns piauzinhos fritinhos aí, tudo de bom! De olho nos peixes aqui e de olho lá na vara já! O cara vem mais cedo, mas a gente já, igual a gente fala, a gente ficou trocando ideia lá, trocando um papo lá, aí o horário foi passando, mas o horário bom de pegar eles aí, e os grandão, igual vocês viram aí! É sempre no horário mais cedo! É, na parte da manhã! Acho que é assim em todos os lugares! É, na parte da manhã e na parte da tarde! Esse horário que nós estamos vindo aqui, não é muito legal não! Mas, graças a Deus, saiu uns fritinhos, saiu uns peixinhos! Tá noisinha o suficiente! Olha a natureza, gente! Olha só que legal! A massa abrindo os peixes aí, os bichinhos já vêm de longe, ó! Pra comer os fatos! Olha que bichinho lindo também, ó! Cara, que passarinho belo, viu! Já limpinho, dona massa? Nossa! Bem limpinho, ó! Retalhadinho! Só jogar na gordura! Só temperar e arrumar o foguinho ali, né? Música Dona Márcia, dona Márcia! Fala, senhor Liu! Olha aí! Olha o foguinho dessa mulher hoje! Cara, que legal, hein! Hoje eu peguei uns tijolos abandonados aqui na beira! E tô fazendo agora uns fritinhos aqui! Fogo abandonado, sempre frito! Não tá fazendo não! Vou! Vou fazer agora! Ah! Olha aí, que lindo! Olha aí o peixinho aí! O Liu já temperou pra mim que ontem eu salguei o peixe dele! Só o dele! Porque o meu tava ótimo! Eu acho que foi... Eu acho que foi rivalidade, viu! Eu acho que porque você soltou meu pacô aquele dia! Aí eu falei, não! Agora eu vou descontar dele! Mas já já a gente chama o fritinho aqui! Com Deus eu vou descansar! Jesus! Pode chamar no frito, Liu! Então chama nesse frito, Dona Márcia! Eita! É assim que a gente sabe que a gordura tá boa! Chama no frito! Esse tempero, hein! Bem feliz, gente! Esse tempero, hein! Só... Olha só que lindo que fica, hein! A gordura fica muito bonita também, gente! Que sabor do que! Esse tempero que foi criado pelo Dr. Liu e a massa incorporou um pouco mais! Cada um colocou um pouquinho! O trem ficou, foi bom, gente! E, cara, se vocês comerem, vocês não tem ideia! Não tem ideia! O sabor que é, né! A gente hoje em dia já não dá conta mais de comer aquele peixe branco! Não! Se você salgar um peixe normal pra mim, eu não dou conta, assim, de... O tempero, entendeu? Eu não curto muito! Aqui tem tudo que você imaginar, mas foi um tempero que eu fiz, que ele... Eu inventei um tempero naquela época que eu pescava sozinho! E naquela época, massa, eu fiz o tempero e fiz uma mistureba e deu certo! Fiz uma mistureba e o... O trem deu certo! Aí eu fui e fiz... 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 Tá bugando! É, como é que é? Oficializei ele! O Liu também tá bugando, gente! É! É calor demais! Mas esse tempero, gente, ele é bom pra salada que a gente já usou! Já usou pra arroz, carne e peixe! Usa a gente, usa pra tudo! Até um tomatinho a gente come com esse tempero! Tô na massa, terminou esse frito? Terminei, viu? Tá bonito, viu? Tá bonito! Muito bonito! Tá gostoso, viu? E eu vou começar... Faltou o limão, gente! Nós estamos numa crise de limão! Quem quiser pratocinar, limão, papel higiênico, nós está aí até... Pra fazer divulgação, viu? Aí é o seguinte... O limão tá... Além de tá caro, tá em falta! E quando a gente acha, acha sem caldo, né? Hum... Você não tá entendendo! Hum... Realmente, com limão ia ficar... Você não tá entendendo o tempero, pessoal! Meu Deus do céu! Hum... Inescensionalismo, não! Hum... 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 Cara, será que quando eu vou enjoar de peixe? Nunca! Será que eu vou enjoar de peixe alguma vez na minha vida? Delícia! Eu não enjoo não! Eu acho gostoso! Todo dia! Nossa! Maravilhoso! Além de pegar aqui o peixinho e comer o fritinho... À noite eu sempre faço um caldo pra mim! Quando é peixe bom! Mas eu faço! Tanto de... De traíra... Piau... Tudo eu faço molho! Ó! Vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Uma ótima sexta-feira pra todos! Talvez amanhã a gente tá de volta! Não sei! O que promete ir mais pra frente! Mas... Obrigado por tudo aí! Tamo junto e até o próximo vídeo! Tchau gente!